E aí pessoal de Capão para mais um vídeo do canal ArxPlayGo, hoje estamos aqui com um unboxing, cara isso aqui foi um unboxing meio que de surpresa eu não sabia, na verdade eu sabia né, porque cara eu fui influenciado por isso aqui né, esse monitor aqui vocês podem ver aqui, não, vocês não estão vendo ainda porque está na caixa né, mas olha o tamanho dele aqui em relação ao sofá né, é um monitor de 24 polegadas, acho que essa caixa aqui veio um pouquinho maior do que o monitor é né, mas é aquele monitor dele, que vocês estão vendo aí no título do vídeo né, que é o nome é meio complicado, mas esse nome é que está no título do vídeo tá, esse meu monitor aqui ele está muito zoado velho, eu desligo ele, deixa eu dar um foco aqui, eu desligo ele e depois não liga, e se o comprador apaga ele não liga, olha só isso ó, bom vou desligar ele, beleza desligou, quer ver que ele vai ligar agora só de sacanagem, aí não liga mais velho, aí demorou meia hora pra ligar de novo, por isso que eu me irritei ontem e acabei comprando monitor novo né, ontem não, ontem de ontem, foi 3G que demorou esse monitor pra chegar, é, foi pelo Sedex tá, eu ia botar no outro frete lá, o frete blue, mas eu não botei não que o bagulho leve o tight né, mas cara, vamos lá, vamos abrir esse monitor aqui, vamos ver, é, ele é 144 MHz, eu sei que o, o hardware aqui não vai dar isso tudo de FPS, mas, é, vai dar um upgrade bacana no quarto, eu ia comprar dois, mas aí não ia fazer muita loucura não, porque, não vou fazer loucura agora não, porque a situação financeira tá muito boa, mas vamos lá, vamos abrir aqui, é, tem o câmera minha aqui, ele vai segurar a câmera aqui, vocês vão, vão acompanhando aqui o, 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 o bagulho aqui, vamos lá, vamos abrir aqui ele, eu vi alguns reviews dele, falando que o brilho dele é muito forte, vamos ver como é que vem embalado, se vê bem embalado, aparentemente eu né, porque, negócio de, de tela, essas coisas assim, eu sou meio resistido pra comprar pela internet, você sabe que, correr, esse negócio de transportador é meio brutal, então vamos ver se vai chegar inteiro, olha só a caixa pequena, sabia que tinha, caraca, acho que a caixa ficou meio pesada agora, vamos lá, aqui não tem mais nada, eu mostro aqui o câmera mesmo, por favor, não tem mais nada nessa caixa aqui, vai ser queimado, vamos lá, agora, tá aqui a criança aqui, nossa, vai ser, cara, vai ser, ó, olha só, esse monitor aqui, ultra gear, gaming, ah, esse bagulho aqui, tá, é, 60 centímetros, 24 polegadas, o nome dele é esse aqui, ó, 24GL60E, tá, então, ele é um monitor Full HD, 144 Hz, 1 milissegundo de resposta, e, ele é otimizado pra usar na, nas placas da AMD, né, como aqui eu uso a Nvidia, não vai, vamos ver como é que vai ficar o resultado, é, vou abrir aqui o cuidado, aqui, cara, pera aí, aqui, ó, o pen here, é aqui que abre, tem um jeito, tem um jeito certo de abrir esse monitor, tá, então, você tem que abrir, ai, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, caraca, vamos lá, vamos lá, vamos tirar aqui, safar com a cega pra caraca, vamos lá, abrir, vamos ver tudo que vem, nessa criança aqui, nossa, cara, isso aqui é só um, vamos ver aqui, vamos abrir aqui, então, a gente vai ter os cabos, vamos ver os cabos que vêm nele, isso aqui é a fonte, vamos abrir aqui, cara, a fonte é bem pequena, abre nada, ó, a fonte é bem pequena, cara, eu acho que esse monitor aqui puxa até pouca energia, a fonte, isso aqui é o cabo, ih, rapaz, agora ela aticou, padrão de UBA, não tem essa tomada aqui, cara, na moral, vai ser muita doideira, ligue esse monitor aqui, e, tem esse pézinho, isso aqui, é um passador de fio, que a gente vai botar depois, tá, é pra organizar o fio, eu acho que é, né, ou é o pé, sei lá, vamos ver depois, e ele veio, pô, agora eu me decepcionei, aqui tem uns parafusos, né, pra fixar o pé, vamos deixar aqui depois a gente usa, pô, pensava que ele ia vir com, com cabo de display porta, mas ele veio com HDMI, eu tô cheio de HDMI aqui, veio com HDMI, esperava mais, né, mais, hum, vamos ver, aqui é o pé dele, caraca, esse pé aqui, caraca, o pézinho até pesado, aqui, ó, nossa, meu Deus do céu, olha isso, vou tirar o plástico, aqui, não tem pena não, tiro o plástico, olha, olha, meu Deus do céu, olha o barulho do capitalismo, caraca, na moral, caraca, esse pé é muito bonito, vai combinar até com o microfone aqui, que é ver vermelho, olha, ó, ficou top, caraca, na moral, não gosta de vermelho não, mas você tá pra ficar tudo vermelho, vermelho do amor, ou de sangue, é isso aí, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui, é, faça a mínima ideia do que sem isso aqui, vamos lá, agora a criança, opa, meu Deus do céu, é o contrário, caraca, o bicho é meio grande, eu tava pensando que comprar dois, galera, mas, cara, vamos ver, se eu gostar do resultado, eu compro, porque aqui tem dois monitores, né, você pode ver, então, tem que ser dois, caraca, brabo, 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 olha isso, brabo, aqui atrás, até que ele é levezinho, aqui tem as conexões dele, a gente vai ter, tem aqui a, de play port, que é a melhor que tem, né, melhor do que a HDMI, tem duas HDMI aqui, cara, dá pra ligar o PS4 aqui também, PS4, e tem a de, é, esse aqui é um fone de ouvido, estranho, mas tem, e tem a de força aqui, basicamente isso, né, então, ele tem esse arco aqui bem bonito, foca, isso, aí tá, tá tudo dele, né, vocês podem ver aí, é isso aí, agora vamos montar a criança aqui, vamos botar ele, eu vou montar ele agora, galera, e depois eu mostro pra vocês com ele montado aqui no setup, então, pessoal, coloquei aqui o monitor, já instalei ele, né, passei todos os cabos, e velho, ele não tem passador de cabo, vou mostrar pra vocês, dá pra ver a diferença aqui de um pro outro, né, ó, tem diferença de imagem, né, vamos, vou mostrar aqui pra vocês, atrás dele como é que é, ó, eu coloquei o HDMI aqui, né, e o cabo de energia aqui, tá um pouquinho escuro, mas dá pra ver, né, e cara, ele não tem passador de cabo não, tá passando tudo lá por trás, ó, você pode ver aqui, aquilo lá era só um, esse detalhezinho aqui, que é do pé dele, né, e só isso, eu não tirei todos os plásticos, já tá tudo aqui, e cara, eu gostei bastante desse mundo, eu tô tão ruim que não tem passador de cabo, né, mas como eu tô pretendendo botar ele no suporte, pronto, botei aqui, ficou meio torto, mas tá bom, eu tô pretendendo botar ele no suporte, então, quando eu comprar o outro, né, eu vou botar dois no suporte, talvez três, não sei se vai ter espaço aqui, mas, talvez eu coloque, vocês podem ver, né, a qualidade dele aqui, vou botar um videozinho aqui, ó, vocês podem ver aqui um videozinho, botei no YouTube mesmo, tá, só um videozinho, esse video tá em Full HD, em 60 FPS, eu sei que isso é muito, é 144 Hz, né, vou mostrar pra vocês que já tá, é, só pra mostrar mesmo a qualidade dele, eu botei esse video aqui, vou passar pro monitor, vocês podem ver aqui, ó, não tem muita diferença não, mas, ó, passei pra esse, peraí, deixa eu passar pro outro aqui, ele é bem brilhante esse monitor, tá, é isso aí, um videozinho rápido aqui, eu vou mostrar as configurações dele pra vocês, aqui você aperta pra dentro, tá, e você tem um scroll aqui, que você consegue, é, ver aqui as informações dele, então, ele tem vários modos aqui, aí dá pra ver que tá em 144 Hz, FreeSync, eu não sei nem o que que é isso, tá, estabilização de preto, tem vários modos aqui, né, tem o perfil aqui que você consegue colocar, é, ele também tem um LED, galera, só que é um LED bem safado, deixa eu ver onde é, ah, sim, ele tem esse modo mira aqui, isso aqui é bem interessante, você consegue colocar a mira, dele, é, a mira que você quer, eu vou botar essa verde assim aqui, aí ó, fica uma mirinha aqui, fica perfeito no jogo isso aqui, pra, pra você ver, no jogo, ah, isso aqui é muito bom pra jogar, é, antigamente eu fazia isso aqui com o Durex, botava uma fitinha vermelha aqui, bem no meio do monitor, mas ele já vem com essa função aqui de mira, eu acho isso aqui bem interessante, é, aí vamos aqui, configurações, tem mais coisas aqui, ajuste de imagens, então, eu coloquei o brilho em 20, é, contraste, coloquei em 70, nitidez 50, gama, vou ter o modo 1, né, tempo de cor, é, nível de preto, eu botei baixo, tem que tomar cuidado, senão ele ficar muito preto, tá, então eu coloquei baixo, é, entrada aqui, não precisa, gerar, aqui, LED, esse negócio de LED aqui, ele vem desativado, então, não aparece o LED aqui embaixo, então, eu deixei ligado, tá, é um LED bem safado mesmo, não dá nem pra ver direito, mas, é, é, eu deixei ele ligado, tá, então, pra sair, só voltando aqui, né, ele não tem botão, nenhum aparelho, foi até um meio difícil de achar o botão dele, mas, é, aqui embaixo, tá, ele tem um LEDzinho, vocês podem ver aqui na minha mão, vermelho, deixa eu apagar até esse aqui, peraí, pra vocês não acharem que é esse, ó, é um LEDzinho bem safado mesmo, quase não dá pra ver, tem que ser, cara, tem que botar só a mão aqui, pra você conseguir ver esse LED, mas, ele tem um LEDzinho aqui, é, ah, praticamente não dá pra ver, né, é isso aí, galera, esse aqui foi o unboxing do nosso novo monitor, né, pretendo botar mais um aqui, e, é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, curte na nossa página no Facebook, liga na descrição, e me sigam no Instagram, também vai estar tudo na descrição, beleza, eu vou ficando por aqui, e valeu, valeu, Tchau,